Segundo a Associação Nacional que cuida de vagas temporárias no Brasil, as oportunidades devem crescer pelo menos 10% agora nos últimos meses deste ano. Vamos conferir. Essa empresa produz cestas básicas e também de Natal. Nesta época, como o número de pedidos cresce, é preciso reforçar o time da linha de produção. Entram em campo os trabalhadores temporários. O ano passado, nessa época, nós fizemos 60 contratações de temporários. Esse ano, nós estamos com uma expectativa de fazer uma contratação de 80 funcionários temporários, pelo menos. No primeiro trimestre, o número de vagas temporárias cresceu quase 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Nacional do Trabalho Temporário, a previsão para os últimos quatro meses do ano é de um aumento de pelo menos 10%. A explicação está na retomada do crescimento econômico, mesmo que em ritmo lento, e na nova lei trabalhista. Com a mudança, o período de contratação aumentou de 90 para 180 dias. O trabalhador temporário tem quase os mesmos direitos do efetivo. Salário equiparado, 13º, férias proporcionais, fundo de garantia, contribui para a aposentadoria, está assegurado contra acidente de trabalho. A única diferença é que não tem o aviso prévio, seguro-desemprego e a multa dos 40% do FGTS. O Brasil ainda vai precisar de um tempo para recuperar os postos de trabalho com carteira assinada, que foram perdidos por causa da crise. Segundo o IBGE, ainda são mais de 13 milhões de desempregados no país. Enquanto isso, o trabalho temporário surge como uma alternativa importante para que o brasileiro consiga pagar suas contas. É o caso do João e do Gessé, que estão entre os milhões de brasileiros que perderam emprego durante a crise. Eles conseguiram uma vaga temporária. Por enquanto, são quatro meses, mas os dois têm esperança de ficar muito mais tempo. Na necessidade, você tem que partir para cima para garantir o sucesso da família. Estou otimista para a efetivação. Quadro Talentos e Carreiras de hoje, a gente recebe Bruno Santana, gestor em RH. Como vai, Bruno? Tudo bem? Olá, boa tarde, Barazal. Ótima tarde estar aqui com vocês. Bruno, quer dizer que as empresas procuram mais estagiários, as oportunidades crescem por conta até desse período do fim do mês, onde o emprego temporário vai naturalmente ter mais vagas? Exatamente. Agora, no final do ano, é uma ótima oportunidade para as pessoas que estão buscando uma recolocação profissional alavancar aí a sua carreira, principalmente para as vagas temporárias. O próprio nome já diz, o comércio já começa a apostar nesse momento, as indústrias, alguns segmentos começam a produzir um pouco mais devido às demandas no final do ano, então é uma ótima oportunidade. E teve eleição, né Bruno? Então parece que agora vai iniciar de vez mesmo, as coisas irão acontecer, né? Porque enquanto não está a eleição, o empresário deixa para contratar depois, enfim, ninguém está muito interessado em comprar. Agora não, agora vamos embora. Vamos ser otimistas, vamos acreditar, principalmente aqueles que estão em busca de uma recolocação. Esse é o momento de buscar, acreditar e é possível, né? Não pode ficar com aquela ideia que, ah, no ano que vem vai começar as minhas oportunidades. Não podemos esperar o ano que vem. Esse é o momento de conseguir uma vaga. Temos uma pergunta aqui, o que pode fazer para destacar, para se destacar em uma vaga temporária e conseguir ser efetivado? É o Juliano Moura de Serquilho que está fazendo essa pergunta, Bruno. Obrigado, Juliano, aí pela pergunta. E a resposta é o seguinte, para o trabalho temporário é muito interessante a flexibilidade. O grande conselho que eu dou nessa tarde é a flexibilidade. Por quê? Algumas empresas precisam que trabalhe até um pouco mais tarde. Existem algumas vagas, por exemplo, em shopping center, onde as pessoas trabalham domingos e feriados. Então a flexibilidade é uma grande sacada aí nesse momento. Ok. Eu tenho aqui mais uma pergunta que está chegando para nós, Bruno. Até quanto tempo pode durar uma vaga temporária? Quem está fazendo a pergunta é a Maria Inês de Votorantim. Ótima pergunta, Maria Inês. As pessoas ficam preocupadas. Quanto tempo eu posso ficar? O contrato temporário pode durar a 180 dias direto. Antes era 90 dias, prorrogado por mais 90. Hoje é 180 dias, podendo até ter uma prorrogação. Agora o interessante, a pessoa já trabalhar fazendo de conta que ela tem oportunidade de ser efetivado, quem sabe um contrato de tempo indeterminado. Fazer o possível. Não pode ter aquela mentalidade, é só um contrato, é só 180 dias, mas sim trabalhar pensando no seu futuro. O Luiz Henrique da Vila Barão, Bruno, tem 16 anos e ele está perguntando se ele pode, com essa idade, se candidatar a uma vaga temporária. Ô Luiz Henrique, você pode se candidatar com 16 anos para uma vaga de estágio ou uma vaga no projeto aprendiz. Por quê? O temporário, ele, pelo menos a pessoa precisa ter 18 anos no mínimo, né? O temporário precisa ter 18 anos. Então, mas você é bem-vindo para conseguir uma vaga de estágio aí, principalmente se você estiver estudando. A Suzane da Vila Helena, isso, Sorocaba, ela está querendo saber o seguinte, qual é o momento ideal para começar a distribuir currículos para vagas temporárias? Ou já, começa já? Começa já. Até porque as empresas precisam de um tempo para eles poderem treinar os seus novos colaboradores. Então, esse mês é o momento das pessoas serem treinadas, na verdade já até passou um pouquinho, mas corre lá, que ainda dá tempo, e procure essa oportunidade. Para fechar, Bruno, pode colocar o contato do Bruno Santana aí, se você quiser fazer um contato com ele, vai ter o maior prazer em responder. Para fechar, Bruno, o currículo para vaga temporária, tem alguma diferença? Tem algo especial que é possível ser feito para se destacar num currículo específico para vaga temporária? É, a pessoa, por exemplo, se ela estiver buscando uma vaga para o comércio, ela precisa colocar alguma experiência naquela área. Então, focar naquela área, se é na indústria, exatamente para lá. Então, palavras-chave que chama a atenção para aquela vaga a qual está buscando. Isso vai fazer a diferença. E o resto, deixar a cerezinha do bolo, para que você possa falar na hora da entrevista, que surpreendeu o entrevistador. Obrigado, viu, Bruno, pela presença.